Começa na próxima segunda-feira um estudo inédito para o combate da leishmaniose. Esse estudo será feito nos próximos quatro anos. Confira a reportagem. Nesta semana, os agentes de endemias e do Centro de Controle de Zoonoses visitaram diversas residências em três bairros de Três Lagoas que passarão por um estudo que avalia a efetividade da coleira deltametrina no combate à leishmaniose. Este estudo é inédito no Mato Grosso do Sul, como explica o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. É um projeto entre o Ministério da Saúde, o Governo do Estado e a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas. Nós iniciamos com o monitoramento do vetor, que é pelo Serviço de Entomologia, colocando armadilhas CDCs numa área da cidade, uma área de intervenção onde vai ser colocada a coleira, e numa área onde é controle que não vai receber a coleira. E agora nós vamos iniciar a parte do encoleiramento. É mais uma arma, mais uma estratégia para tentar reduzir os casos de leishmaniose. A partir do momento que você coloca a coleira, ela é uma coleira repelente, é para que o mosquito não se infecte no cão e possa transmitir para o ser humano. Este estudo é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o Laboratório Oswaldo Cruz. De acordo com o coordenador de endemias, este estudo será feito em três fases. Na primeira, que começa na próxima segunda-feira, será a fase do encoleiramento e também do exame sorológico. Este estudo será feito em áreas delimitadas em três bairros aqui de Três Lagoas. Os bairros que serão pesquisados são Santa Júlia, Santa Rita, Vila Alegre. Vale lembrar que nesses bairros apenas uma área delimitada será pesquisada. Como eu citei as três áreas, no site da Prefeitura também tem esse planejamento. Cada pessoa que tiver dúvida, ela pode entrar no site da Prefeitura e lá vai verificar a área delimitada. Então, o que vai acontecer? No bairro, vou dar o exemplo, vamos começar pelo Santa Júlia, ele tem um quadrilátero já delimitado. Dentro desse quadrilátero, todos os cães que estão ali dentro serão feitos o exame sorológico e feito o encoleiramento, ou seja, colocado a coleira. Do outro lado da rua, desse local, não vai receber, que é um projeto específico para uma área fechada para você fazer esse monitoramento. Mais adiante, podemos aumentar essa área, o Ministério da Saúde nos dá essa prerrogativa, mas a gente tem que fazer corretamente o trabalho para a gente não perder esse apoio do Ministério. Se você deixar de fazer qualquer dessas fases, o Ministério pode cancelar a qualquer momento o projeto. E esse projeto é bastante interessante, que é mais uma ferramenta para o combate à leishmaniose, para o combate ao flebotomínio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a agosto deste ano, foram notificados 14 casos de leishmaniose em humanos no município de Três Lagoas. Este estudo tem a duração de quatro anos. De acordo com o coordenador de endemias, a troca de coleiras será feita a cada seis meses, com o limite de oito ciclos semestrais. O projeto são quatro anos, com os ciclos de seis em seis meses. Então, nesse primeiro momento, faz a coleta do sangue dos cães, manda para o laboratório e faz o encoleramento de todos os cães da área. Daqui a seis meses, vai estar retornando. Os cães que forem positivos para a leishmaniose, que estiver infectado com leishmaniose visceral, eles não entrarão mais na amostra. O proprietário tem duas opções. Uma de fazer o tratamento, que a lei permite, e a outra de encaminhar para o CCZ, para fazer a eutanásia das formas previstas na lei. E os cães negativos todos serão encolerados. Então, na primeira visita, exame e encoleramento. Na segunda visita, depois de seis meses, só encoleramento. Na terceira visita, que aí vai se fazer um ano do projeto, novamente será feita a coleta de sangue e encoleramento. Então, no ímpar, exame e encoleramento. No par, só encoleramento. Até completar as oito visitas, que são os quatro anos. Vale lembrar que o animal não é transmissor da doença. Ele é mais uma vítima do mosquito flebotemil. E assim como o Aedes aegypti, o combate desse mosquito é apenas manter o terreno e o quintal limpo. O cão, ele é uma vítima. Ele é hospedeiro urbano da leishmaneose visceral. Quem transmite somente o flebotomínio, somente o mosquito. A partir do passar o período de incubação no cão, ele vai ficar doente. E essa doença não tem cura no cão. Ela tem controle. Esse tratamento vai controlar a doença e ele vai deixar de ser transmissor. Mas, a partir do momento que parar de fazer o tratamento, essa doença pode retornar e ocasionar o óbito do animal. Mantenha o quintal limpo. Para dengue, você precisa de água. Para leishmaneose, você precisa de matéria orgânica em decomposição. Folhas, frutos, fezes de animais, restos de comida que ficam nos quintais e apodrecem. Nesses locais, o mosquito se desenvolve. E a partir do momento que ele vira mosquito adulto, que ele chega à fase adulta, ele sai para fazer alimentação sanguínea. Se ele estiver infectado, ele vai transmitir a doença. Se ele não estiver infectado e picar um cão doente, ele vai se infectar. E, ocasionalmente, se ele picar o ser humano, vai transmitir a leishmaniose visceral.